Música No camarote do Nana Eu nunca me sinto só Me ajuda aí! Passa a mão pra cima! É Carnaval do Nana! Vem! No camarote do Nana Na ilha do sol O destino te mudou de volta Vai te amar! Vem! No camarote do Nana Na ilha do sol O destino te mudou Vai rolar depois, vai rolar depois E aí? E aí, Lola? No camarote do Nana Na ilha do sol O destino te mudou Joga pra cima Diga! Diga! Morrida No camarote do Nana Sente na água No camarote do Nana Morrido abandonado No camarote do Nana Um, dois, três, vai! Quando começou Na ilha do sol O destino te mudou de volta Na ilha do sol O destino te mudou de volta No camarote do Nana O destino te mudou de volta Altino te mudou de volta Na ilha do sol O destino te mudou de volta No camarote do Nana Otino te mudou de volta No caracol De coração Vai! No caminhão Envolveram nas nas miaras do rosto Ouvindo a dor Ouvindo a dor Prepara! Um, dois, três, vem! Ouvindo a dor Queima a dor Eu e você, amanhã no barco, o farol atragado Eu e você, amanhã no barco, o farol atragado Lá em Hollywood, pra que tudo rolar, tem estrelas caindo Eu e você, na ilha do sol Na ilha do sol, juntei Que fica com a vida, tem estrelas caindo Lá em Hollywood, pra que tudo rolar, tem estrelas caindo Lá em Hollywood, pra que tudo rolar, tem estrelas caindo Eu e você, amanhã no barco, o farol atragado Na ilha do sol Fala não, beijo Fala não, beijo